Manuela E eu aqui achando que era amor e nada A Manuela não passava de uma safada Ô Manuela Ô Manu Ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Ô Manuela Ô Manu Ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu André Cidiz O mural de Ipicoara Conheci a Manuela E o pior é que eu tava gostando dela Na intimidade eu chamava de Manu Mas no final acabei tomando nu É nesse lugar mesmo que você pensou E eu aqui achando que era amor e nada A Manuela não passava de uma safada Ô Manuela Ô Manu Ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Ô Manuela Ô Manu Ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Ô Manu Ô Manu Se você quer aprender a dançar piseiro Se você quer aprender a dançar piseiro Se você quer aprender a dançar piseiro Só você fica descalço em cima do formigueiro Se você quer aprender a dançar piseiro Só você fica descalço em cima do formigueiro Quando a formiga subir que começa a picar Você pula, pula pra lá e pra cá Quando a formiga subir que começa a picar Você pula, pula pra lá e pra cá Pisa, pisa, pisa no formigueiro Você já tá aprendendo a dançar piseiro Pisa, pisa, pisa sem parar Você já tá aprendendo a dançar Pisa, pisa, pisa no formigueiro, você já tá aprendendo a dançar piseiro Pisa, pisa, pisa sem parar, você já tá aprendendo a dançar Alô Alessandro, divulgações, empurra meu irmão André Cedis, o mural de Imi Coara Se você quer aprender a dançar piseiro Só você fica descalço em cima do formigueiro Se você quer aprender a dançar piseiro Só você fica descalço em cima do formigueiro Quando a formiga subir que começa a ficar Você pula, pula, pra lá e pra cá Quando a formiga subir que começa a ficar Você pula, pula, pra lá e pra cá Pisa, pisa, pisa no formigueiro, você já tá aprendendo a dançar piseiro Pisa, pisa, pisa sem parar, você já tá aprendendo a dançar Pisa, pisa, pisa no formigueiro, você já tá aprendendo a dançar piseiro Pisa, pisa, pisa sem parar, você já tá aprendendo a dançar Pisa, 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 pisa E toda minha família, te amo mãe Não chore mamãe querida, seu filho está voltando Tô com saudade da senhora, já não tô mais aguentando Se Deus quiser esse ano, sofrimento tá acabando Eu vou logo te encontrar, quero te dar um abraço E acabar com a dor que passa, pro seu colo eu vou voltar Quando eu deixei minha Bahia, pra buscar o meu destino Parti pra cidade grande, era um sonho de menino Deixei meus pais, meus irmãos, fui embora do sertão Sem saber quando voltar, hoje aqui vivo distante Sem esquecer nenhum instante, de quem eu deixei por lá Só Deus sabe quanto sofre, um filho longe de casa Tem dias que a saudade corta mais do que navalha Bato meu joelho no chão, peço adeus em oração Pra tudo isso passar, com os olhos banhados em pranto Sofrendo, chorando no canto, o meu viver é lembrar Hoje eu amanheci com a imensa alegria Já comprei minha passagem, vou voltar pra minha Bahia Pra minha terra querida, onde deixei minha vida Para poder trabalhar Meu sertão estou voltando Espere que estou chegando Dessa vez é pra ficar Meu sertão estou voltando Espere que estou chegando Dessa vez é pra ficar Só Deus sabe quanto sofre, um filho longe de casa Tem dias que a saudade corta mais do que navalha Bato meu joelho no chão, peço adeus em oração Pra tudo isso passar, com os olhos banhados em pranto Sofrendo, chorando no canto, o meu viver é lembrar Hoje eu amanheci com a imensa alegria Já comprei minha passagem, vou voltar pra minha Bahia Pra minha terra querida, onde deixei minha vida Para poder trabalhar Meu sertão estou voltando Espere que estou chegando Dessa vez é pra ficar Meu sertão estou voltando Espere que estou chegando Dessa vez é pra ficar André Cedis O mural de Ipicoara Se tua mãe Preveste o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tens tu Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu O meu cavalo O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu luto, Jesus fala por mim Abre a porteira, deixa o touro descer E o campeão da vaque já no jete eu fiz E o campeão da vaque já no jete eu fiz Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Se tua mãe perdesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu unto Jesus fala com mim Abra a porteira, deixa o touro descer E o campeão da vaqueja do Getúlio E o campeão da vaqueja do Getúlio Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ô manda boa que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Valeu Marilucio do Forró pela participação maravilhosa Foi com você que tudo começou hein Valeu eu vaqueiro obrigado pelo convite Sucesso meu irmão Um cafezinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade E a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão André Cedes, o mural de Ipicoara Um cafezinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade E a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Olha que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, te ajeito aí vem morar mais eu Olha que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Seu amor, eu resolvi mudar Saí do lugar onde me criei, até tava tentando acostumar Você é a prova viva que eu tentei Larguei minha botinha, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se foi assim que me conheceu, não tem então por que usar disfarce Olha que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, te ajeito aí vem morar mais eu Olha que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu amor, eu resolvi mudar Saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar Você é a prova viva que eu tentei Larguei minha botinha, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se foi assim que me conheceu Não tem, então por que usar de fazer? Olha que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito É matuto, se foi assim que me escolheu Se ajeita e vem morar mais eu Olha que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Chama que é sucesso, o vaqueiro do futuro tá chegando papá Chama que é uma parede e vem morrou Em todos os paredões, viu? É o Rio Vaqueiro O Vaqueiro do Futuro Tá tudo combinado Num grupo do WhatsApp A barra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinhas Desmantelo tá formado Já regulei meu só pendrive atualizado Tudo combinado Num grupo do WhatsApp A barra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinhas Desmantelo tá formado Já regulei meu só pendrive atualizado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Solta o sol em um do grado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Solta o sol em um do grado Tá tudo combinado Tá tudo combinado Num grupo do WhatsApp A barra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinhas Desmantelo tá formado Já regulei meu só pendrive atualizado Tudo combinado Num grupo do WhatsApp A barra no sítio Que vai rolar mais tarde Já chamei as novinhas Desmantelo tá formado Já regulei meu só pendrive atualizado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Solta o sol em um do grado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Solta o sol em um do grado E se na vida Nada estiver dando certo Levante a cabeça E tente outra vez Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Pede Levante Levante suas mãos sedentas Recomece a andar Não pense que a cabeça Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Você é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Quando eu te vi, me apaixonei De mulher da vida, mulher da minha vida Te dei amor e acreditei Que você pudesse ser uma ex-apariga Mas eu me enganei com você, quebrei a cara Hoje descobri que você não vale nada Fiz tudo por você, te dei casa e comida Saiu do cabaré pra acabar com a minha vida Raquel, oh Raquel Eu te vi saindo daquele motel Raquel, oh Raquel Eu te dei amor e você não foi fiel Raquel, oh Raquel Eu te vi saindo daquele motel Raquel, oh Raquel Eu te dei amor e você não foi fiel Quando eu te vi, me apaixonei De mulher da vida, mulher da minha vida Eu te dei amor e acreditei Que você pudesse ser uma ex-apariga Mas eu me enganei com você, quebrei a cara Hoje descobri que você não vale nada Fiz tudo por você, te dei casa e comida Saiu do cabaré pra acabar com a minha vida Raquel, oh Raquel Eu te vi saindo daquele motel Raquel, oh Raquel Eu te dei amor e você não foi fiel Raquel, oh Raquel Eu te vi saindo daquele motel Raquel, oh Raquel Eu te dei amor e você não foi fiel Raquel, oh Raquel Eu te vi saindo daquele motel Raquel, oh Raquel Eu te dei amor e você não foi fiel Música